O meu coração exulta ao Senhor Exaltado estarei no Seu poder Minha boca se dilata Aos que me querem mal Porque me alegro em Tua salvação Não há santo como Tua salvador Sei também que não há outro além de Ti Rocha alguma haverá Como o grande Deus Poder saber e força Ele é Pois o arco dos mais fortes Já se quebrou E vida deu A todos os ciéis É o Senhor que tira a vida e torna a dar Faz descer a sepultura e retornar Ele é quem nos torna ricos Ou pobre se quiser Humilha e também pode exaltar E por quase tudo isso eu passei Já desci a um pó da terra e retornei Fraco estou e sinto agora Uma riqueza em mim Humilhado estava mas Deus me exaltou Junto aos príncipes fará eu assentar-me E herdar o trono de glória Junto aos santos cantarei Se eu aqui vencer o mundo e a sua ilusão Mas eu sinto pela fé que ao meu lado está O justo e poderoso Senhor Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália Lesnocchi Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Pra quem não conhece Ele é um hino avulso da minha igreja Da congregação cristã E o nome dele é Cântico de Ana Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Comenta aqui embaixo também E se você não for inscrito, se inscreva no canal pra ajudar, tá bom? Um super beijo e tchau!